E olha, como já adiantei para você, as regiões oeste e noroeste paulista terão 60 novos respiradores enviados pelo governo do estado. 15 equipamentos já foram entregues e alguns inclusive já estão até instalados, outros 45 já começam a chegar a partir de hoje e nos próximos dias também. A Santa Casa de Arassatuba vai receber até amanhã 10 novos equipamentos que vão se somar aos 10 que chegaram este mês e já estão instalados. A Santa Casa de Birigui também recebeu cinco respiradores e vai receber mais cinco. Também estão previstos cinco equipamentos para a Santa Casa de Andradina. Na região de Rio Preto, já foram entregues dez respiradores para o Hospital de Base e cinco para o Hospital Padre Albino de Catanduva. No oeste paulista, a nova leva de respiradores inclui cinco para o Hospital e Maternidade de Rancharia e cinco para o Hospital Municipal de Dracena, que serão entregues nos próximos dias. Inclusive, são aqueles equipamentos que vieram da Turquia, foram importados pelo governo do estado e o governador João Doria então fez essa distribuição para as cidades aqui do nosso interior. A Santa Casa de Arassatuba vai receber as cidades aqui do Brasil. A Santa Casa de Arassatuba vai receber as cidades aqui do Brasil. Tchau.